E aí família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando para trazer mais vídeos de Free Fire E galera, acabei de acordar agora por volta de meio-dia, mano, perdi o horário e não deu de fazer o vídeo 4 horas Mas já chega aí deixando o like aí, mano, para a gente estar falando aqui a respeito deste evento Que eu acabei de receber uma notificação aqui do canal do meu amigo, do meu parça, GemadoTV, galera Link para o canal dele aí no cardzinho, passa lá que ele também traz novidades como essa, mano Que eu nem sabia que tinha, mano, quando eu acordei eu já recebi a notificação, que coisa boa Então vamos entrar aqui no Free Fire e vamos ver se a gente consegue... opa, saí não, mano Vamos ver se a gente consegue pegar o tal do Dino Jeans, cara, chegou, mano, que da hora, né? Já tinha sido falado várias vezes sobre esse Dino e vários outros servidores, vários youtubers tinham falado desse Dino E agora ele chegou aqui nessa festa junina, né? A festa de Nina, no caso O evento vai do dia 12 até o dia 18, tá? Deixa eu bloquear aqui, mano Vai do dia 12 até o dia 18, tá? E o desconto de 90%, mano, até 90% O meu amigo Gemado conseguiu comprar ele por 520 Dino, mano Será que eu vou ter essa proeza também, velho? Será que eu vou conseguir pegar ele baratinho? Bem, é isso que eu vou ver agora nesse vídeo aqui vocês também, né? Então vamos lá, vem pra festa, vamos clicar aqui em vem pra festa Ele vai abrir aqui um web-evento Meu Deus do céu, o que que é isso? Olha só, se eu não conseguir nenhum desconto, ele vai pra 2 mil Eu consegui 73% de desconto na comida, 73% de tirolão e 80% de desconto na pescaria Ou seja, eu vou conseguir comprar, mano, o meu Dino por 400 Dima, cara Que da hora, mano Ah, valeu a pena, velho Valeu a pena eu ter guardado esse Dindin O Dindin pra comprar o Dindino Que da hora, mano Comenta aí quantos de desconto veio pra você, mano Eu ainda não tinha visto Então vamos ver aqui, ó Tem um Dindin aqui por 400 Tem 10 arma royale por 100 10 ticket diamante por 160 Ou seja, cada um vai sair 16 Dima Muito barato, hein? Caixa, essa caixa aqui, mano Eu tô fugindo dela Depois do último vídeo Se você não viu Olha o card aí do vídeo Mano, assiste lá pra você ver o que aconteceu com essas caixas aqui pra mim, tá? Então eu vou pular Ela não quer nem saber dela Isso aqui muito me interessa Que eu só tenho essa máscara Achei interessante Isso eu já tenho Isso eu já tenho Isso eu já tenho É, só me interessou Só o Dindin, mano Vamos ver o que que é isso? Gaste 45 Dima e ganha um super desconto Eita, tremo Mano, quer dizer que além de eu gastar Eu não posso comprar direto? Posso, mano Mas além de eu gastar Se eu gastar 45 Dima Eu ainda vou ter desconto aqui, velho Como que funciona isso, mano? Quer dizer, então, que se eu comprar aqui Vamos ver aqui Desconto Ah, mano Você clicando aqui, ó Aqui é a pescaria do Dindin Receba boas-vindas Barraca de pescarias Prendas estão tudo de bom de desconto É o que ele falou aqui, ó É só clicar e comprar Na comida Eu tenho um desconto Olha aqui o pacote do Caveira Olha essa máscara, manchão Máscara de ferro Eu já tenho ela Essa aqui eu não tenho Isso ali não me interessa Isso aqui me interessa E o Ofro Eu já... O Ofro não Esse bicho aqui eu já tenho também Vamos ver aqui Tiro ao alvo O que que tem aqui? No tiro ao alvo Eu tenho isso aqui Pô, mano Eu gastei caro pra caramba Pra pegar isso aqui agora Olha essa aqui, mano Essa aqui eu queria Isso aqui é raro, mano Essa skin aqui é muito rara Pena que não vai dar pra comprar os dois Mas essa skin aqui é rara Ela é do evento do ano Do ano retrasado Praticamente De 2018 pra 2019 Acho que foi que veio ela Muito rara Bacana, velho Deixa eu ver o que mais tem Aquela caixa ali Não quero Cartão level 8 Isso muito me agrada, velho É sempre bom ter cartão level 8 Porque sempre quando eles lançam Personagens novos É bom você ter ele Que você já Já pega direto, né? Então foi isso, mano Na pescaria eu tive 80% de desconto Vamos ver certinho as regras Regras do evento Ao chegar a festa de Dina Você recebe um desconto Que poderá ser usado Nas três barraquinhas Você poderá visitar Três barraquinhas Para comprar prendas Como toda a quermessa As barraquinhas da festa de Dina Também tem suas metas Ao ajudar a barraca A alcançar a meta da rodada Você receberá um cupom Com super desconto Para comprar uma das prendas Da barraca Depois de usar o super desconto Você voltará para o desconto original E poderá continuar comprando Beleza Eu quero logo o Dina Já vou logo pro Dina Aqui, ó 400 Dimas Bora, Dina Pronto Consegui aqui, ó Será que eu vou ter mais desconto, cara? Vamos ver Você conseguiu um cupom de 85% de desconto Confirmei Beleza Tudo foi Baixou mais ainda, cara Tudo baixou mais ainda Mas será que só baixou Para essa barraquinha? É, mano Só baixou para aquela barraquinha Essa outra aqui não baixou, não Tá? Então ele só baixou para essa aqui Então o que eu posso comprar aqui Que eu queria aqui Ó, de comprado Tudo baixou, mano, tá? Aí agora eu posso comprar Os 10 tickets aqui, ó 120 Dimas 75 Essas caixas aqui, ó Mano, eu vou pegar essa caixa, velho Só porque ela tem 10 e é 45, velho Eu vou comprar mais uma aqui Beleza Pronto Os itens irão diretamente para a mochila Onde está a mochila Não tem mochila aqui? Ok, eu acho que ele quis dizer cofre, né, mano? Mas ele mandou mochila Tá bom Vamos lá Aí voltou o desconto normal 80%, viu? Aí aqui Vamos ver Eu tenho 160 Dimas Deixa eu ver o que eu posso comprar Aqui Aqui tem aquela outra skin Aqui eu preciso gastar 25 diamantes Para ter um super desconto, tá? Então eu vou passar para cá Vamos ver aqui Tirou o alvo Aqui tem essa daqui que eu queria, né? Então deixa eu ver Deixa eu ver 81 aqui Mais 10 caixas daquela ali É, vamos pegar essa aqui Vamos pegar essa aqui Eu vou ver se eu pego Mano, eu falei que não ia comprar E estou acabando comprando essa aqui Eu vou gastar meu Dima tudo Beleza Consegui o cupom de desconto para cá também Vamos ver quanto que deu o desconto 90% Meu filho Eita 139 Mano do céu Quase que eu pego essa aqui 139, cara Eu só tenho 80 Dima Se eu sair do jogo Eu acho que voltar aqui depois talvez Eu acho que vai dar, hein Mas depois eu vou voltar aqui E ver quanto que vai dar esse cupom de desconto aqui Beleza Então vamos lá ver O que que a gente conseguiu pegar Belezinha Então galera Esse é o evento ali Vocês viram como é que funciona, né? Você entra Tem um desconto automático Na hora que você entra Já dá o desconto E você escolhe o que você quer comprar Comprou ele Tem aquele outro Barrinha ali embaixo Que era um super desconto Beleza? Entendeu? Bão demais, cara Aqui Esse evento é a Garena Ó, Garena Parabéns Beleza? Vamos lá Desconto no sorte royale Isso aqui a gente já viu Encontro marcados No encontro marcados Caso você também seja Que nem eu Está acordando agora E não viu ainda Você pode coletar Hoje esse banner aqui Ó, do correio elegante Tá? É só você entrar lá Vai ter aqui um item aqui Do banner, tá? E você vai clicar E vai Pegar ele É só pegar, mano É só clicar E reivindicar ele Beleza? Deixa eu pegar Esse bonézinho Só porque ele tá ali Já na barraca da comida E eu não fiz nada Pra vocês verem Acabei de acordar Não fiz nenhuma partida ainda Vamos lá Vamos ver aqui O que é isso aqui Mano Eu tenho muito Dessas caixas aqui Ó, eu ganhei essa caixa Como que vai ganhar Essa caixa Que eu não sei ainda Mas eu tenho dela Já Já tenho bastante Delas Ah, não, mano Isso aqui é assim Ó Você vai ganhar ela Se você jogar aqui Com amigos Ó Isso aqui É o evento Que vai do dia 14 Então você Chamando um amigo O chame de volta Você vai ganhar Uma caixa Um ticket E o pet Tá? É... A skin do pet Chamando três amigos Você vai ganhar Mais três caixas Dois tickets E O... O emote Chamando cinco amigos Você ganha cinco caixas Essas caixas aqui, cara Você pode ganhar 19 mil diamantes Vou mostrar pra você Já já Pera aí Deixa eu fechar isso aqui Dois dias Beleza Deixa eu abrir Essa caixa aqui Que nunca vem nada mesmo Aquela caixa, galera Eu tenho uma caixa dela Eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Caixa de itens Tá? Eu ganhei 20 dessa Aquela caixa lá É essa caixa aqui Eu já tenho dela aqui Eu tenho 31 caixas, mano Eu vou ver se eu consigo Chamar mais gente Pra ver se vai dar certo Beleza? Como é que a gente chama alguém? Vocês lembram como é que chama? Galera Se você ainda não sabe Eu vou mostrar É só você vir aqui, ó Nos amigos Tá? Quando você entrar na sua conta Você vai aparecer um botão aqui Chame de volta Tá? E você vai clicar E vai ter a opção de você colocar O ID da pessoa Aí você vai colocar o ID da pessoa Que você quer chamar de volta, tá? Chamando a pessoa de volta Você ganha E a pessoa que tá sendo chamada Também ganha, cara Da hora, né? Vamos mais aqui Deixa eu coletar aqui Esses 10 títulos aqui Agora vamos lá no cofre E vamos pegar o nosso Dindino, né, mano? Aqui, ó Olha aí o Dindino Dins aí, ó Que da hora, véi É o meu segundo Dino, cara Eu quase não tenho um Dino Esse é o segundo Dino Beleza? Vamos aqui agora em caixa de itens E vamos abrir aquelas caixas lá Que eu falei que eu não ia comprar E acabei comprando Comprei porque eu tô querendo pegar A skin aqui do crush Vamos abrir Vou abrir 10 logo Vamos ver o que que vem Meu Deus do céu Lá vem os benditos balãozinhos de novo, cara Quem assistiu o vídeo, mano Viu que eu tô azarado com esses balãozinhos Vou abrir de uma por uma Vamos ver Balãozinho Pé Da feminina Que eu nem uso Balãozinho Balãozinho Pé Que eu já tenho Calça Que eu já tenho Balãozinho Cabeça da feminina Balãozinho Balãozinho Acabou É galera Esse evento Esse evento aqui Velho Dessa caixa Tá Roubado é pouco Tá roubado é pouco Ele está enfiando a mão mesmo Fiquei com 19 Não dá de trocar por nada Quer ver Vou entrar aqui no evento E aqui embaixo O evento Tá Você vem aqui Barraca da troca Cadê 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 É aqui em ventos Troca do balão Ó 19 Não dá de trocar por nada Ou seja Me Mas é isso aí galera Então Viu aí Consegui pegar meu Tino Até que enfim Galera Comenta aí Quanto foi o desconto Por quanto vocês pegaram E galera Olha só Vou entrar aqui Vou até abrir aqui O navegador Pra gente ir aqui No YouTube Que eu quero mostrar Uma coisa pra vocês Antes de eu abrir Porque eu não sei Como é que está Porque no último vídeo A galera que estava No último vídeo Talvez foi lá Ó Você vem Então no seu YouTube De pesquisa Isso aqui Opa É só com dois F Ó Você pesquisa isso aqui Tchelo FF Tudo junto Tchelo Tá Tchelo não Mano Bateu os 500 inscritos Olha só 500 inscritos galera Mas mesmo assim Galera Vai lá e se inscreve Porque eu vou fazer O sorteio De 314 diamantes Ou seja 10 reais De recarga Aí na sua conta E a chance De você pegar O seu dininho Então vai lá Se inscreve No canal Que no vídeo De tarde Hoje a tarde Eu vou fazer o vídeo Explicando como Que você vai participar Do sorteio Para você ganhar Isso aí Mas para isso Você precisa estar Inscrito neste canal Aqui Que é o meu canal Secundário Beleza Então vai lá Se inscreve nele Ative as notificações Para você não perder O vídeo Quando for fazer Vai ser um vídeo Gravado Explicando Como que vai ser O sorteio Beleza Então vai lá Galera Corre lá Corre lá É a chance Que você pegar Seu dininho De graça Porque vai ser sorteado Então você vai ganhar De graça Beleza Então é isso aí Galera Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui